O que é a previsão do Brasil? O que é a previsão do Brasil? Os que digam que vira propaganda no canal do tempo. Segna, catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Na imagem do radar, algumas áreas de chuva aqui na região da Argentina e Uruguai. Alguma coisinha pouca na parte sul do Rio Grande do Sul, alguma coisa no norte e noroeste. Também pouca coisa aqui em Santa Catarina. São pancadas de chuva. Região do Passo Fundo, Ibirubá, Soledade, Panambi, São Luís de Gonzaga, perto de São Borja. Essa região aqui, perto de Vacaria, Bom Jesus. Aqui em Santa Catarina, na metade do estado proeste. Essa madrugada teve chuvarada nessa região aqui, por causa da circulação marítima e algum outro fator, relevo. Aqui, nessa região aqui, toda essa área aqui é de Brusque até Tijucas. Principalmente aqui, nesse quadradinho aqui, que aparece aqui o mapa. Choveu de 100 a 160 milímetros em 6, 7 horas, com transtornos. Fora isso, nada demais pelo estado. Pra amanhã. Muita chuva aqui, uma chuva boa aqui na região, principalmente em Córdoba. Deve ser aqui, não sei se é lá Rioja ou Catamarca. Eu acho que é lá Rioja, acho que é Catamarca aqui. Também aqui na região de Tucumã, Santiago do Esteiro, mas principalmente aqui. O centro-norte de Córdoba, esse pontinho aqui de norte de São Luís, oeste de Santa Fé, noroeste de Buenos Aires. Essa área aqui pode ter chuva e trovada e algumas tormentas que podem trazer transtornos, principalmente em Córdoba. Menos chuvas aqui na parte mais ao sul, pouca chuva no Uruguai, pancadas isoladas. Alguma chuva, alguma pancada isolada aqui no Paraguai, a maior parte é sol e nuvens. Mato Grosso do Sul, a metade oeste pancadas isoladas, a metade leste pode passar sem chuva. Toda essa área cinza aqui tem chuva? Tem, mas boa parte passa sem. Aqui no sudoeste Goiás, São Paulo fica mais sol, nuvens e uma outra pancada isolada de chuva. Não dá para descartar, de repente, alguma trovada forte, bem pontual. Muitas áreas de São Paulo e Estado passando sem chuva, desde o litoral até o Mato Grosso e Minas e Paraná. Em Minas Gerais, praticamente sem chuva, quase que todo o Estado. Pouquinha coisa aqui na Mata Mineira, Espírito Santo, Cerrado, Café no Cerrado, Goiano Mineiro, São Paulo também. Pouco ou nenhuma chuva no Estado do Rio. São Paulo, BH, Vitória e Rio de Janeiro podem até passar sem chuva nessa sexta ou pancadas isoladas no final do dia à noite. Muitas vezes, por exemplo, na grande São Paulo, boa parte passa sem chuva. Daqui a pouco, sei lá, hipoteticamente, zona oeste dá um toró d'água que dá transtorno e o resto da cidade nem chuva tem. Vindo aqui para o sul, nós temos o quê? Pouco ou nenhuma chuva no Paraná, pancadas bem isoladas à tarde, um pouquinho mais aqui próximo à Santa Catarina. No nosso Estado também, boa parte do dia é tempo bom, ou de madrugada ou meio da tarde para a noite, principalmente aqui nessa faixa leste. Muitas áreas de Santa Catarina vão passar sem chuva. Um ou outro ponto pode ter alguma trovada mais forte com ou sem granizo. Mais à tarde e noite. Rio Grande do Sul também. Todo o Estado está sujeito à chuva, mas não vai ter toda a chuva, não. Mais à metade norte e algumas áreas aqui da fronteira com a Argentina. Preferencialmente à tarde, pequenas chances de manhã. Para quem quer aproveitar as praias aqui do litoral, de manhã dá para aproveitar. Quando chega aqui no sábado, vai se organizando a frente fria aqui na Argentina, já entrando no Rio Grande do Sul, Uruguai. Aqui nessa parte centro-oeste da Argentina, tempo seco. Chile, tempo seco. Algumas tormentas entre Santiago, Chaco, Santa Fé, entre rios, correntes e principalmente Uruguai. Dentro dessa faixa aqui do Uruguai até a região de Ruhui e Salta, pode ter alguma tormenta isolada com ou sem granizo. Paraguai, provavelmente à tarde e noite, pancada de chuva, principalmente no sul do Paraguai. Emissiones norte e noroeste do Rio Grande do Sul, mais à tarde e noite. Então aqui no Rio Grande, de manhã já pode ter alguma chuva nessa parte sul e oeste do Rio Grande do Sul. De manhã, final da manhã, para frente. E no decorrer da tarde e noite, pancadas isoladas aqui. Santa Catarina, boa parte da sexta-feira, tempo bom, pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Sexta não, sábado, desculpe. Pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Muitas áreas do estado podem passar sem chuva. Então vai ser um sábado que dá para aproveitar com algum risco entre a tarde e a noite. Paraná também, grande parte do estado passa sem chuva. Nessa região aqui, entre a tarde e a noite, pode ter alguma instabilidade. Até por causa da aproximação dessa frente fria. Pode ser que tenha alguma trovada mais forte, pontual. E aqui também, alguma trovada com risco de granizo, não dá para descartar. São Paulo, pouco, nenhuma chuva. Pancadas bem isoladas. Pancadas bem isoladas no Mato Grosso do Sul. Muitas áreas sem. Goiás também. Boa parte de Minas sem chuva. Pouquíssima chance no café goiano-mineiro aqui no Cerrado. Alguma chance, alguma pancada isolada aqui no sul de Minas, divisa com São Paulo e Rio. Pouca coisa de chuva no Rio. Talvez uma pancada, outra de verão. No Espírito Santo também. Infelizmente, nada ou quase nada de chuva no café mineiro. E café também no Espírito Santo nesse sábado. Quando chega ali de domingo até quarta-feira, tem aqui um bom volume de chuva aqui, que vai ser principalmente entre sexta, sábado e madrugada de domingo. Depois melhora. Aqui o volume de chuva vai ser concentrado mais entre sábado e domingo, mais para o domingo. Segunda e segunda, pouca. Na terça vem alguma coisinha também. E na quarta, chuva de verão. Mato Grosso do Sul, pancadas isoladas. Paraguai, pancadas isoladas. Mais na parte sul. Aumenta um pouco a condição de chuva em São Paulo, principalmente semana que vem. Começando a vir com mais força aqui na parte sul de São Paulo. Rio de Janeiro também, provavelmente lá por segunda, terça ou quarta, pancadas isoladas, Espírito Santo. Aqui na área do café, entre Minas e Espírito Santo, alguma chuva não dá para descartar de sorte. De repente, uma ou outra lavoura de café pode pegar uma chuva mais significativa e muitas nada. Mas melhora um pouquinho de nada em Minas de domingo até quarta-feira. Aqui no Goiás e mais aqui no Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. E aqui no Sul, como a gente já falou, principalmente o Rio Grande do Sul. Santa Catarina também. Boa parte dessa chuva vai vir entre domingo e talvez terça e quarta-feira. Aqui no Paraná, pouca chuva nesse período. Para o pessoal da pesca, sempre aquele cuidado normal, né? Com a passagem da frente fria, pode ter vento sul mais forte, atrapalhando. Nos 15 dias, bom volume de chuva aqui no norte, noroeste e oeste da Argentina. Pegando aqui o centro, Buenos Aires, indo aqui para o Uruguai. Toda essa área de produção vai ter um excelente volume de chuva no decorrer desse período. Um Paraguai razoável, Uruguai bom volume. Pouca coisa aqui no oeste da Argentina e muito pouco no Chile. No Rio Grande do Sul, bom volume de chuva nesses 15 dias. Fica abaixo da média, mas é um volume bom. Vai ajudar bastante na pastagem, lavouras de andamento, alguma coisa. Até atrapalha o pessoal do arroz, que está precisando de tempo seco agora. Mas eles vão ter um pouquinho. Santa Catarina também tem um bom volume de chuva. Alguma coisinha no Paraná. Não muito no Mato Grosso. Não muito em boa parte de São Paulo. Um pouco mais no nordeste e litoral. Melhora a chuva no Rio de Janeiro, que está precisando. Principalmente ali de quarta, quinta-feira para frente. Triângulo Mineiro também. Provavelmente aqui do dia final de março, início de abril, começa a aparecer chuva no Café Mineiro, Cerrado. No Café Goiano, Cerrado. No Café de São Paulo. E até aqui, começa a aparecer alguma chance de chuva nas lavouras de café da Mata Mineira e do Espírito Santo também. Só o centro-norte e Minas daqui a pouco. Essa região aqui, provavelmente, ali pelo dia 29, 30 para frente. Olhando as anomalias, nós temos o quê? De 23 a 1º de abril, acima do normal nas áreas de produção da Argentina, principalmente norte de Buenos Aires, também Uruguai, entre rios, Santa Fé, Córdoba, Santiago de Esteiro e sudoeste do Txaco. Aqui, um pouco abaixo do normal, Uruguai acima, está recuperando bem. Onde sem aquele drama da seca, aos pouquinhos está indo embora. No Rio Grande do Sul, fica em torno da média, abaixo da média. Bom, Paraguai é bom, Paraná abaixo da média, Santa Catarina em torno da média. E aqui no centro do país, entre o Mato Grosso, Goiás, Sudeste, fica abaixo do normal. O problema maior é Minas, principalmente na lavoura da Mata Mineira e Cerrado, e do Espírito Santo, lá em direção à Bahia e Rio de Janeiro. Nessas outras áreas não é tão ruim. Aqui, de 28 a começo de abril, você vê que começa a aparecer alguma chuva, porque diminui a anomalia negativa. No branco é normal, alguns pontinhos acima. Dá uma melhorada discreta aqui na Mata Mineira, no Café do Espírito Santo, Cerrado Goiano, Cerrado Mineiro e São Paulo. No sul, fica abaixo do normal, mas é um pouquinho. Não chega a ser de todo ruim. E aqui continua acima do normal, com a chuva começando, talvez, até a incomodar para quem estiver entrando na colheita. Na temperatura. Amanhã, fresquinho aqui em Buenos Aires, Rio Negro, Neuquen, Mendonça, toda essa região aqui, centro-sul da Argentina, um amanhecer fresquinho. De 10 a 15 nessas áreas aqui, de 15 a 20 em grande parte. Abafado no Paraguai, norte da Argentina, grande parte do Rio Grande do Sul abafado, fresquinho na serra. Grande parte de Santa Catarina, fresquinho. Pode até ficar entre 10 e 13 graus aqui na Serra Catarinense. Fresquinho em grande parte do Paraná. Grande parte de São Paulo também. Um amanhecer aqui, nessa região de São Paulo, tirando o litoral, entre 15 e 20 graus, 20 e 24 aqui no oeste, 20 e 24 no litoral, quente no Rio de Janeiro, tirando a serra. Friozinho aqui na Serra da Mantiqueira, alguns pontos abaixo de 7, 8 graus, nas áreas altas. Grande parte de Minas, de 14 a 18 graus, na Serra do Espírito Santo, quente no Mato Grosso do Sul. As capitais, todas elas abafadas. Porto Alegre, Floripa, Rio e Vitória e Campo Grande. Fresquinho em Goiânia e Brasília, fresquinho em BH, São Paulo e Curitiba. Quando chega ali no sábado, mesma situação. Teremos menos frio aqui nessa parte sul da Argentina, mais frio aqui nas Serras de Córdoba, abaixo de 10. Calor aqui no norte da Argentina, Paraguai, Uruguai, uma noite quente. Rio Grande do Sul, tirando a serra, uma noite abafada, 20 e 24 graus. Porto Alegre também. Santa Catarina, como é um estado mais alto, boa parte fica fresquinho, entre 15 e 20 graus. Nas áreas baixas, entre 20 e 23 graus. Paraná, toda essa região aqui do Paraná, de 14 a 19 graus. Norte e oeste, 20 a 24. Calor no Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, mais ou menos em Goiás. Fresquinho em boa parte de Minas, na Serra da Mantiqueira, abaixo de 10. Fresquinho na Serra Capixaba, na Serra Carioca e na Mantiqueira Paulista, Carioca e Mineira. No interior de São Paulo, quente. Na capital, 17 e 19. Curitiba, 15 e 17. Floripa, 20 e 22. Porto Alegre, 22 e 24. À tarde, quente, mas nada assim exagerado. Aqui, fresquinho. Variando aqui de 25 a 30 graus. Aqui, nessa área escura, de 30, 35, 36. Paraguai e Norte da Argentina. Noroeste do Rio Grande do Sul, até 35, 37. Itapiranga, 36, 38. Grande parte de Santa Catarina, de 28 a 33 graus. Na Serra, 24, 27. Mas faz calor. Aqui no Norte e Oeste do Paraná, 30 a 34 graus. Mato Grosso do Sul, 30, 34, 35. São Paulo, Minas, Espírito Santo e Norte do Rio e a capital. Calor normal para essa época da Argentina. Santa Catarina, boa parte do estado, de 28 a 33 graus. É um calor normal de março. Nada assim de calorão. Calorão e Itapiranga, com 38. Quando chega aqui no sábado, calor aqui, o tipo pré-frontal. Aqui pode chegar de 35 a 38 graus, incluindo Itapiranga. Norte e Noroeste do Paraná, 32, 35. Mato Grosso do Sul, Centro-Norte, São Paulo, 30, 34. 35, 37, Norte do Rio, Norte Espírito Santo, Norte de Minas. Quente na Embiagá, com 30, 32. São Paulo, Rio de Janeiro, 34, 35. Curitiba, 30, 28, 29. Floripa, 30, 32. Porto Alegre, 32, 34. Aqui na Serra, 25, 27. Aqui no Uruguai, fresquinho. No longo prazo, continua dando calor. O verão vai seguindo. Vamos entrar abril, com o verão ainda pleno na Argentina e na região sul, até o final de início de abril, acima do normal. Até vai ter uma queda ali na segunda e terça. Pode fazer frio aqui na Serra Gaúcha Catarinense, Campos de Palma, mas depois esquenta. Continua quente até a primeira semana de abril nessas regiões. Eu acho que o outono só vai começar a dar o ar da graça no começo, meio de abril pra frente. Bem atrasado esse ano. Lá pra cima, também começa a esquentar. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, dar um like, compartilhar. E os canais parceiros também. Da Clima Terra, voltamos amanhã. e o melhor andar cortinha. E aí E aí E aí